Eu não tenho esse meu tatuagem da velha. Jesus, como eu não gosto? Sério? Ah, a gente faz uma coisa de jovem, né? Tira? Não dá pra tirar? Fui tirar, quase sofri, quase dei na casa da mulher lá. Dói, não saiu nada. Saí de lá sem tatuagem, quando cheguei em casa voltou tudo. Mentira! Eu falei pra mulher, olha minha amiga, eu não quero nem de graça mais isso. E aí meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu trouxe uma querida, que eu já vinha namorando ela. Há tempos aí na internet. Ela tem várias seguidoras e ó, são tudo mulheres como nós, tá? O canal dela se chama Mulheres 40. É Mulheres 40? Mulheres de 40. Mulheres 40, então vamos retificando aí. O canal dela é específico pra mulheres, é o Mulheres de 40, tá? Então eu estou aqui com a queridíssima Vanessa Palazzi. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada Adriana, que prazer estar aqui, eu adorei esse nome. E aí meninas, e aí meninas, eu achei muito legal, muito criativo. Porque é isso mesmo, né? Nós somos mulheres de 40 a mais, mas nós nos sentimos um pouco meninas. Meninas, eu pelo menos. Somos eternas, né? Não, eu pelo menos. Eu às vezes eu me acho até meio criançona, assim, porque eu gosto de brincar, eu gosto de me divertir. Então muitas vezes eu me sinto uma menina mesmo. Pra mim a idade é uma coisa assim que não importa. Ela é realmente só um número pra mim. É só um número mesmo, eu também acho, viu? Eu acho que eu me divirto até mais, ô Vanessa, do que antigamente. Eu também. Você não tem essa sensação de liberdade, né? De liberdade, de assim, de não ter vergonha de nada. Eu não tenho vergonha de aparecer, de fazer um vídeo, de falar, de estar num lugar e querer brincar, de querer dançar, de querer pular, de querer fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu me sinto muito livre, exatamente essa palavra, pra fazer e ser tudo aquilo que eu quero ser. É, porque quando nós éramos jovens, mesmo na nossa faixa etária, tinha muito preconceito de tudo, né? A gente tinha que ter uma postura, a gente não podia... Se a gente fosse menina demais é porque a gente era infantil. Se a gente era adulta demais, ai, você daí ficou velha. Tudo era preconceito, né? Sim, eu lembro até, Adriana, por exemplo, lembro da minha avó, né? Minha avó aos 50 anos era uma velhinha. Minha avó aos 50 anos, ela usava aqueles vestidões, assim, de jersey, ela gordinha, tinha aquele cabelinho branco curtinho, usava um colarzinho de pérolas, né? E eu não, a gente, já nessa geração, a gente já usa cabelão, eu sou uma mulher de 40 a mais, eu sou uma mulher de 50 a mais, eu já tenho 51 anos, eu adoro ter cabelão, e pra mim tá tudo bem. E você é uma mulher de 40, 50 a mais, tá usando minissai. Ah, eu uso mesmo, nem liga. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem a gente usar, e a gente se vestir do jeito que a gente gosta. É, é. Eu acho que não tem mais regras. Não. Não tem mais regras, eu acho que a única regra que tem que ter é a do bom senso. É, é verdade. É a do bom senso com você mesma. É, é. Então, por exemplo, você se sente bem de cabelo comprido? Ok, que legal. Se você, não é obrigatoriedade pras mulheres todas terem cabelo comprido, todas usarem cabelo branco porque envelheceram, é, ou, é, né, eu acho que você pode fazer tudo aquilo que você quiser desde que você se sinta bem. Exatamente. A regra pra mim é essa. É. Você se sente bem assim? Você gosta de aparecer assim? Essa é a sua imagem? É bacana pra você? É, qual que é a sua, qual que é a imagem que você quer passar pras pessoas que estão te vendo de alguma forma, né? É. Então, eu acho que é isso que funciona. Eu também acho, exatamente, eu tenho o mesmo pensamento que você, não tem esse tabu mais, porque a gente tem que respeitar os mais novos e os mais novos tem que respeitar nós, né? Ah, com certeza. Com certeza. Aliás, os mais novos tem que nos valorizar demais e eu te falo porquê. Porque nós mulheres de 40, 50, 60 a mais, nós estamos ocupando um espaço muito importante, muito relevante pra sociedade e muito importante pra essa geração que está vindo. Porque se você pensar, Adriana, esse espaço das redes sociais, principalmente, não era nosso. Não. Esse espaço era das menininhas, dos menininhos, dos youtubers, dos tiktokers. É. E de repente, o mundo digital está se deparando com homens e mulheres da maturidade. É. E que estão fazendo um trabalho brilhante. Então, nós já abrimos um caminho pra você, jovem que está aqui nos vendo, nós já abrimos esse caminho pra vocês e quando vocês chegarem à nossa idade, vocês já terão esse caminho trilhado pra vocês. Não vai ficar tabu, não tem mais tabu, mais nenhum. Nós abrimos esse caminho pras novas gerações. É verdade. Então, olha que trabalho importante que nós, mulheres e homens da maturidade, estamos fazendo. Não, e o legal é que nós conseguimos alcançar eles, né? Sim. Porque nós viemos da datilografia ainda, né, meu bem? Exatamente. Exatamente. Passamos da datilografia, fomos pro computador ainda discado e estamos aqui. Exatamente. Estamos na era digital. Eu sou jornalista, eu quando fazia a faculdade de jornalismo, tinha uma mesa assim, grande, com seis máquinas de escrever da Olivetti. Eu lembro. Aquela dura, assim, né? E eu na barra, não fiz o curso de datilografia, mas eu aprendi a datilografar rápido. E, nossa, então aquilo pra... Nossa, se você mostrar uma máquina de datilografar hoje pra Brasília, eu falava, mãe, o que que é isso? O que é isso? É. Outro dia eu falei pro meu filho, olha, antigamente a gente assistava música na fita cassete, ele, o que que é isso? Falei, eu tinha até um walkman, a gente colocava dentro. O que que é um walkman? Ele, o que que é um walkman? Falei, ai, vamos mudar de assunto. Olha, essas criançadas pensam que a gente é dinossauro. Eu tava conversando com ele, aí eu falei pra ele, Leonardo, você já tem 18 anos, né? Você tem que tomar banho, você tem que passar desodorante, né? Tem que explicar, porque menino, né? Sim, sim. Aí ele, e na sua época, você passava o quê? Eu falei, ué, você não tá vendo? Eu venho de que época? Eu já tinha, mas tinha desodorante na sua época? Nossa. Eu falei, nossa senhora, meu filho. Fala pra ele que desodorante tinha, mas não tinha protetor solar. É, é verdade. Protetor solar não existia quando a gente era criança. Então, eu me lembro da minha mãe aplicando hipogloss. É. Aplicando noscote na queimadura do sol. É, é. E a gente tinha que ficar de camiseta embaixo do guarda-sol. Então, realmente, olha, como que ele chama? É, Leonardo. Léo, não tinha desodorante, mas não tinha protetor solar. Tô lá, exatamente. Agora tem. Eu falei, nossa, eu me senti tão velha, achou que não tinha desodorante. Meu Deus. Então, Vanessa, explica pra gente como foi esse sucesso do projeto de 40 a mais, né? Porque eu te acompanho há alguns anos e eu vi que, assim, você já tinha uma constância e era já um sucesso, mas de um tempo pra cá deu um boom, assim, né? Explica pra gente o que aconteceu. Na verdade, Adriana, o Mulheres de 40 foi uma construção, né? Foi uma coisa que eu venho construindo já há 12 anos. Mulheres de 40 vai fazer 12 anos agora e eu estou envelhecendo com ele, né? Tanto que agora eu falei, é, não, agora tem que ser Mulheres de 40 a mais, porque eu já passei dos 50 anos. É. O Mulheres de 40 começou como um blog. Eu criei um blog naquela época o que pegava, né? O que bombava eram os blogs, então eu comecei como uma blogueira, escrevendo as minhas histórias. Inicialmente, o Mulheres de 40, eu queria fazer uma coisa assim, é, pra falar com as mulheres, dar dicas, dicas de beleza, falar sobre um creme de cabelo que eu usava, alguma coisa assim. Mas aí teve um dia que, eu ia falar de moda também, eu queria falar sobre moda. Falar do nosso dia a dia. Do dia a dia. Aí teve uma ocasião, como eu havia acabado de me divorciar, eu comecei a falar sobre o luto da minha separação. E quando eu falei sobre o luto da minha separação, que era o meu divórcio, aí eu vi que, assim, muitas pessoas estavam passando pelas mesmas coisas. Tinha muitas mulheres com a mesma dor que eu. E naquela época ninguém abria tanto assim, né? Não. As pessoas ficavam com o luto e não comentavam, que tinham vergonha, há 10 anos atrás, né? Sim, e aí quando eu comecei a verbalizar isso, né? Quando eu comecei a colocar em prática isso, comecei a conversar com essas mulheres e falar com elas que eu estava com esse problema, que eu estava com essa dor da minha separação, as mulheres falaram, puxa vida, eu também estou passando por isso. E aí eu comecei a escrever com muita frequência, 2, 3, 4 textos por semana e colocava no Mulher de 40 e fui contando sobre essa minha trajetória do luto da minha separação e também a minha superação. Como é que eu vinha superando aquela minha dor do divórcio, da separação, eu uma mulher divorciada com duas filhas pequenas, as coisas que vinham acontecendo comigo, depois vieram os novos relacionamentos, como é que eu estava me relacionando e aquele mundo era todo diferente, porque eu tinha ficado 10 anos, né? Dos 30 aos 40, casada. Então, assim, era um mundo novo pra mim, era uma redescoberta, né? E nessa redescoberta, teve muitas decepções também. Ah, sim, com certeza. Porque eu ia me relacionar com alguém e falar, caramba, ninguém quer nada com nada, né? Não é mais a mesma coisa que era na época que a gente namorava, né? Quando era mais jovem, né? E aí o Facebook naquela época também era uma coisa que bombava muito. O Facebook era uma referência. E eu comecei a crescer muito no Facebook, a crescer bastante e depois de alguns anos só que eu fui pro Instagram. Ah, tá. E aí quando eu fui pro Instagram, eu fazia muitas frases motivacionais, porque o Instagram era uma coisa muito de fotos. O Instagram não era vídeo, as pessoas gostaram de fotos, lembra? Era fotos, é. Aí eu comecei a colocar umas frases motivacionais e as mulheres conversavam comigo, de vez em quando eu postava uma foto minha e assim foi. E aí um dia uma amiga falou, Vanessa, você tem que começar a fazer uns vídeos, começa a mostrar a sua vida, começa a mostrar como você é e tal. E aí foi. E eu, como eu sou uma pessoa que tenho facilidade pra falar, pra conversar, eu comecei a postar os meus vídeos, a fazer um pouco do meu dia a dia, a dividir isso com elas. E fui falando muito sobre autoestima, que é uma coisa importante, porque eu acho que a mulher com autoestima, ela vai pra qualquer lugar, né? Vai, vai. A mulher que tem autoestima elevada, ela arruma namorado, ela arruma emprego, ela tem autoconfiança, né? Ela se gosta e quando você se gosta, você fica melhor, você fica mais confiante. Segura, né? Mais segura. Então assim, eu trabalho muito essa questão da autoestima das mulheres e hoje em dia, o Mulheres de 40+, no Mulheres de 40+, Adriana, eu consigo falar sobre tudo. Eu consigo falar sobre beleza, eu consigo falar sobre saúde, bem-estar, atividade física, moda, relacionamentos, comportamento, autoestima. E de tudo isso que você fala, qual que você acha que é a dificuldade ainda maior das mulheres de 40? Que você vê que quando você aborda aquele tema, o assunto não tem fim, deve ter algum. Eu acredito que as mulheres de 40+, elas estão em busca de informações. Elas querem informações sobre tudo. De tudo. De tudo, de tudo, tudo. Eu acho que elas estão buscando muitas informações pra tudo. Elas querem viver melhor, elas querem envelhecer melhor, elas querem ter mais saúde. Então não tem assim um nicho que você fala, ah, quando eu falo mais de maquiagem, bomba mais. Eu falo mais de saúde, bomba mais. Não tem, elas gostam que eu dou, por exemplo, eu dou dicas de maquiagem, mas eu não sou maquiadora. Eu dou dicas de maquiagem de como eu faço a minha maquiagem em casa. Eu nem tenho pretensão de ser maquiadora, né? Eu não tenho técnicas de maquiagem. Não, mas é o dia a dia. Mas a minha dia, olha, eu pego, eu faço assim, assim, de um jeito descomplicado e elas adoram. É. Quando eu falo sobre informações, né, por exemplo, hoje, se fala muito em menopausa. É. Coisa que não se falava na época com as nossas mães. Não. Eu me lembro da minha avó falando pra minha mãe assim, olha, o dia que você tiver menopausa, você cumpre odo e você vai fazer uma simpatia. Então você vai pingar uma gotinha por dia até chegar em nove dias. Quando chegar em nove dias, você volta até zerar de novo. Nossa, e será que é bom? Não, não. Vou tentar. Eu não faço assim, minha amiga, eu tenho simpatia. Então, assim, eu lembro da minha avó dando essa... Essas dicas de menopausa. Pra minha mãe, porque naquela época, não sabe. Era uma coisa que não se falava. E hoje, nós temos médicos, especialistas e pessoas que estão só falando sobre isso. Sobre isso. Sobre os sintomas da menopausa. O que é muito importante você saber. É. Porque é como assim... É a mesma coisa da puberdade no início, né? É isso. É a mesma coisa. Também foi importante pra nós. Foi importante. E aí você também precisa saber o que tá acontecendo com o seu corpo, com a adolescência. As mudanças hormonais que você tem. De repente, começa a nascer pelo. O homem começa a ficar mais, né? É, barbudo. Aí as mulheres têm acne. Os adolescentes têm acne. Como lidar com isso? Então, eu acho que a mesma coisa acontece com a menopausa. É verdade. Então, as mulheres hoje buscam informações. Elas querem estar bem informadas. Elas gostam de ter essa informação. Porque é muito mais fácil você passar por alguma coisa quando você sabe sobre aquele tema, né? Então, eu acabo falando sobre... Muito sobre isso também. Falo sobre menopausa. Falo sobre atividades físicas. Falo sobre bem-estar. Falo sobre saúde. Falo sobre beleza. Sobre... É... É... Como a mulher pode... É... Se arrumar na casa dela. Exatamente. Porque, assim... Às vezes a pessoa fala assim... Ah, eu não tenho dinheiro pra ir no salão. Eu já vi você várias vezes. Você dá umas dicas super bacanas. Olha, tô com o cabelo molhado e você faz assim. Daqui a pouco tá lindo. É desagradante. Eu vim pra cá de coquezinho. Porque aí quando eu solto... Só solto e eu fico arrumado. Ele fica assim. É, mas também você deu sorte, né, meu bem? Você tem os cabelos com as madeixas bonitas, né? Eu gosto do meu cabelo. É... Meu cabelo é fácil de arrumar. É, ele é fácil. Mas assim... Então, eu ensino... Como que você pode fazer na sua casa? Ah, mas o teu cabelo é diferente do seu. Olha, tudo bem. Dá um jeito no seu cabelo. É, vai buscar. Tenta fazer do seu jeito. Busca da sua forma. Aí eu ensino... Olha, maquiagem você pode fazer assim. É... Outro dia eu ensinei a pessoa a usar um batom aqui no rosto. É. Um blush que fica meio um batom. É, fica meio envergadadinha. E você passa a base em cima. Às vezes você tá na rua, o que você tem é só um batom, né? Você tem só um batom. E aí? Aí passa aqui no lábio, passa aqui, esfrega aqui, esfrega aqui em cima. Eu lembro quando eu era jovem e eu usava batom pra tudo também. Eu passava até como rímel. Não era? Como rímel, não. Como sombra. Como sombra. E eu não tinha acesso a isso. Então, então, às vezes não é você ter essa questão de dinheiro. A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades, né? Às vezes você tá na sua casa, sei lá, seja criativa com uma roupa sua. Ah, mas eu não tenho guarda-roupa tão assim. Mas você pode fazer um guarda-roupa funcional com poucas peças e com vários acessórios diferentes. Você pode deixar a sua roupa mais bonita, mais interessante. Botar um lenço. Um lenço, um colar. Um colar. Alguma coisa que você tem na sua casa. Você ser criativa, você improvisar alguma coisa. Eu acho que é isso que eu quero passar para as pessoas. E é exatamente isso. Eu vejo até no artesanato que elas têm tudo na mão. O que falta é a ideia. A criatividade. A criatividade. Exatamente. É isso. Porque aí ela fala assim, meu, por que eu não pensei nisso? Não é porque ninguém saiba o que você está falando. É porque às vezes a gente esquece. Com o decorrer do tempo a gente esquece que a gente pode ser criativo. Exato. E pode transformar uma coisa simples em algo mais sofisticado. Sim. Então o que falta é isso. É dica. Por isso que dica dá tanto ibope. Eu mesmo. Eu vivo pegando suas dicas. Pegando dicas na internet. E eu falo, meu Deus. Eu fico aí brigando com o negócio. E é tão fácil. Não é? É verdade. Tem coisas que são simples. Eu às vezes ensino uma coisa simples que eu faço no meu dia a dia. E as pessoas adoram. É, o simples é o mais, acho que é o que a gente mais adora, né? Porque não precisa consumir nada. Você tem em casa e deu certo. Eu sou uma pessoa que eu faço minha unha. É? É. Nossa, eu tiro a mão. Eu faço o pé. Eu me viro em casa. Aliás, eu tenho uma caixa desse tamanho de tudo que é de manicure eu tenho nessa caixa. Tudo. E eu adoro. Então assim, ah, mas, olha, nós também recebemos muitas críticas, né? Então assim, o fato de eu ensinar a fazer a unha... Ah, vai vir a manicure lá em Fesa Lorte. É, eu falo assim, ah, mas aí você tá tirando o trabalho da manicure. Não, não é sempre que a manicure tem horário pra nós. Nem pagando às vezes. Às vezes também tem a mulher que tá na casa dela que tá economizando e não pode gastar de manicure. É, exatamente. Eu faço porque pra mim, da mesma forma que você faz o artesanato que é gostoso, pra mim é uma delícia fazer a unha. Eu adoro. Eu adoro me cuidar. É. Ah, eu adoro. O corpo é meu. Eu quero esse corpo aí por muitos anos me acompanhando. É verdade. Então eu gosto de me cuidar, de me sentir bonita, de fazer alguma coisa pra mim. Porque às vezes não dá tempo. Às vezes elas não têm tempo de atender nós também. Sim. Porque às vezes os horários não batem. É verdade. E aí se você sabe fazer tua unha, é ótimo. Eu às vezes 11 horas da noite tô fazendo minha unha. Pronto. 11 da noite, você acha que pode? É, mas é uma terapia. Eu já me enriquei o cabelo, a raiz do cabelo, às 11 horas da noite também. Então, e o pessoal fala assim, nossa, a Vanessa deve viver o dia inteiro no salão. Não. Não é? Eu não. Eu tava falando pra Amanda, olha, hoje eu já acordei. Eu lavei louça, eu tirei lixo, eu lavei o cesto de lixo que tava todo sujo. Olha. Eu guardei cama. Eu guardei minhas coisas, eu organizei minha casa antes de sair. E tá linda, viu, gente? Nossa, gente. Tá arrasando. E faço tudo de salto alto, não reclamo. Você tem salto alto? Às vezes eu reclamo. Ah, reclamar faz parte, né, Lívia? Às vezes eu fico brava, que eu falo que eu odeio, quero tomar café, tá tudo bagunçado. Mas assim, faz parte da vida. E você tem duas meninas. Eu tenho duas meninas. São três mulheres na sua casa. Três mulheres, mais a Josiane, que é a minha funcionária, que vai duas vezes por semana. E o Gilbertão, que fica em minoria lá, com quatro mulheres mandando na casa. Que bom, né? O seu flores são quatro mulheres. E ele obedece, viu? E obedece direitinho. Não, de vez em quando ele manda. Mas tudo bem, a maioria das vezes ele obedece. É, mas mesmo quando tá mandando, tá bom. Eu vi no teu perfil esses dias que você colocou uma frase que me chamou a atenção, né? Que hoje a tua meta é ficar bem. Que talvez isso vai custar pessoas, né? Mas que fiquem energias compatíveis com a sua, né? Sim, com certeza. Então eu te pergunto, como lidar com pessoas tóxicas? Pelo jeito você deve estar também citando isso. Porque infelizmente é o cotidiano da gente. Não é tudo lindo, né? Sim. Como não é lindo na minha vida, não é na sua e não é na delas também. Sim. Então como lidar com isso? Como ter paciência, né? Se você faz alguma meditação, algum exercício, ou se é o lance de você só sair de perto mesmo. Como é que você lida com tudo isso? Porque ser uma influência, né? Você também é um advogado. Você lida com pessoas de todos os tipos. Tem que ter esse equilíbrio, né? Porque deve vir tiro de bomba de tudo quanto é lado. Vem, vem. Olha, nesse momento da nossa vida, a gente aprende a fazer escolhas melhores. Então eu procuro fazer boas escolhas. E também eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa razoável. Eu sou uma pessoa que eu procuro relevar algumas coisas. Eu procuro relevar. Mas também eu já faço algumas escolhas importantes. Eu realmente não quero conviver com pessoas tóxicas. Você já faz uma pré-seleção. Não quero conviver com pessoas que me fazem mal. Eu não quero conviver com pessoas que se aproveitam de mim. Eu não quero. Então hoje eu já consigo fazer essa seleção. Porque você não tem o tempo pra perder. Você tem? Não. Eu sempre falo isso. Olha, minha família é boa. A minha vida é boa. Eu não preciso passar por isso. Não, então exatamente. Eu vou te contar um caso. A gente tá falando sobre isso. Isso. A gente dá um caso prático. Tá, pra o pessoal entender como é que você lida com isso. É, então assim, durante a pandemia, eu tinha dois grupos de amigas, né? Um grupo super legal. Amigas animadas, engraçadas, divertidas, contavam piadas. Até porque a gente estava... Amigas virtuais. Não, não, amigas, amigas mesmo que estavam num grupo de WhatsApp e a gente conversava porque era o isolamento, ninguém podia se ver, então a gente falava no grupo. Tá. Então esse grupo de amigas era super animado. Aí eu tinha um outro grupo de amigas em que tinha uma pessoa que era extremamente negativa. Sempre tem. E aí assim, naquele grupo era só desgraça. Era só porque a tia do irmão, do meu amigo, não sei das quantas, morreu, aí não sei quem aconteceu. Era só desgraça. Era o Cidade Alerta. Cidade Alerta no meu WhatsApp. Aí eu falei, gente, não tô aguentando isso. Aí eu fiquei assim, eu falei, bom, entendo, cada um tá passando por um momento. É, é. Nessa pandemia, a gente não pode julgar. E cada um recebe o que tava acontecendo de uma forma, né? De uma forma. Eu também passei por um problema difícil. Pra mim foi difícil a pandemia no início. Eu fiquei apavorada. Todos nós lutamos, né? É, exatamente. Mas tudo bem. Então como é que você vai se portar diante de uma situação complicada? Como é que você lida com isso, né? É. Então assim, foi um momento de superação pra todo mundo. Foi. Então naquele grupo de amigas, eu tinha as amigas que contavam piada, que brincavam, que davam risada. Tava uma motivando a outra. No outro grupo... Era só a derrota, né? Aí o que aconteceu? Aí chegou um dia, eu cheguei na minha rede social, tava lá na Mulher de 40 e falei, não, vou gravar um vídeo. Aí eu gravei um vídeo assim, falando, olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tá todo mundo passando por um momento difícil, mas uma pessoa tá se apoiando na outra. E vamos tentar ser positivos, né? Falar coisas boas. Edificar. Falar palavras de amor. Não ficar lá pra baixo, só contando desgraça. Vamos mudar essa vibração. É, vamos esquecer um pouco o que tá acontecendo lá fora e não vivemos aqui dentro. É, vamos tentar mudar, porque assim tá todo mundo com problema. Tá todo mundo apavorado, tá todo mundo com medo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tá todo mundo... Aí, no dia seguinte, essa minha amiga printou até ela e me mandou. Falou, olha, você mandou um recado pra mim. Ah, era pessoal. Você se deu... Aí você dedicou o seu dia pra ela. Aí eu falei assim, olha, eu não mandei exatamente o recado pra você. Eu tenho 450 mil seguidoras, né? Só aqui no Sertamonte. Eu mandei exatamente pra você. Pra você, não foi. Mas olha, se você se sentiu ofendida, eu te peço desculpas. Eu não quis te ofender, tá? Aí ela começou a me falar um monte. Eu falei, ah, então tá bom. Eu não quero mais ser sua amiga. Eu falei, ah, tá ótimo. Pra mim, tudo bem. Ué, a carapuça serviu e ainda foi larga, né? Você não quer ser minha amiga? Pô, você tá perdendo uma amiga legal que sou eu. Mas tudo bem. Tô dando uma dica. É, mas tudo bem. Você não quer mais, ok. E aí, assim, no fim eu falei, olha, isso foi muito bom pra mim. É tóxica mesmo. Muito bom pra mim, porque olha, tá ótimo. Uma pessoa não quer. E era uma amiga de infância, sabe? Aí eu falei, ah, tá ótimo. Sigamos daqui pra frente sozinhas. Agora a dica foi pra ela, né, amiga? Não era, né? Depois aconteceu outro episódio. E assim, você sabe que as relações, qualquer uma delas, elas têm que ter equilíbrio de trocas. É, tem que ter. Quando não existe o equilíbrio de trocas, as relações tendem a se acabar. É, porque tende pra um lado só, não dá. Tudo na sua ideia é isso. Então, por exemplo, você tem uma relação de trabalho. Se você trabalha mais do que você deveria e você recebe menos. É, chega uma hora. Você se sente mal com aquilo. É, tá sendo sujeitizada. Se você trabalha bem, trabalha bastante, você é recompensada financeiramente, ok. Numa relação de um casal, se você é muito carinhosa com seu marido e ele te trata mal, existe um desequilíbrio de trocas. É, daqui a pouco você tá insatisfeita. Você tá dando mais e tá recebendo pouco. Menos. Aí, o que que acontece? A relação tende a acabar. É. Se existe uma igualdade aí, ok. Nas relações de amizade, a mesma coisa. É verdade. A mesma coisa. É. Que nem esse carinho que ele veio me dar agora. Ela veio me dar. Então, o que que acontece? Aconteceu um fato comigo. Uma amiga me pediu uma ajuda profissional. Ah. E ela foi na minha casa. Eu falei, não, eu te recebo aqui em casa. Pode vir. Eu vou fazer tal coisa pra você. Eu te ajudo. Aí, eu fiquei, obrigada pelo beijo. E aí, eu falei assim, não, tudo bem. Eu te ajudo com o que você precisa. E fiquei lá dando uma consultoria de comunicação pra ela. Que é a minha área. Não deixa de ser. Abri as portas da sua casa. Abri as portas da minha casa. Ela ficou quatro horas e meia comigo. Eu dando uma consultoria de comunicação pra ela. Aí, quando chegou ao final, como ela tem uma expertise na profissão dela. Eu falei, olha, as minhas filhas gostariam muito de fazer uma consultoria com você. Ah, não dá. Aí, ela falou, vai ser um prazer, Vanessa. Olha, fala pra elas irem na minha casa. E você sabe, né? Pra você tem desconto. Ah, tá. Pra você... O seu trabalho não tinha valor nenhum. O meu trabalho não tinha valor. Eu fiquei quatro horas e meia com ela. Eu ensinei absolutamente tudo que eu sabia pra ela. Eu dei uma consultoria completa. Meu Deus. Eu servi um lanche pra ela na minha casa. Aí, eu dei um presente pra ela. Meu Deus. Gostou de um colar que eu tava usando. Eu falei, olha, leva pra você. Meu Deus. E na hora que eu fui falar pra ela que as minhas duas filhas queriam fazer uma consultoria de imagem com ela. Ela disse, ela tem ganho desconto. Pra você tem desconto. Eu falei, ah, agora entendi. O que que aconteceu? Acabou a amizade. Não, aconteceu mais nada, né, amiga? Não aconteceu mais nada. Porque se acontecer, você ia ficar brava com você, né? Não aconteceu mais nada. Aí, eu falei, não. Aí, eu me senti uma palhaça. Porque eu falei, eu fiz um monte de coisa. Eu atendi. Eu dei meu conhecimento pra ela. Meu conhecimento tem valor. Eu estudei pra isso. E outra, eu não só estudei, como eu tenho a prática. Foi tudo que eu aprendi em todos esses anos. Não, você se doou como uma amiga, né? E ela só viu a parte profissional dela depois. Então, aconteceu um desequilíbrio de trocas. Mas, sem raiva, sem nada. Porque depois ela me ligou. Pra saber o que que havia acontecido. Às vezes, ela fez tão automático. Porque é o eu dela, né? É. O eu dela é esse. E aí, eu falei pra ela. Eu falei, olha. Ela falou, aconteceu alguma coisa entre nós? Eu falei, aconteceu. Mas, com educação, eu falei. Porque isso vai servir de aprendizado pra ela. É, porque, às vezes, a criação da pessoa. Ela nem percebe pra ela. Ela não percebeu que ela fez isso. Ela não percebeu. Ela achou que eu, pelo fato de ser amiga dela. Que ela poderia usufruir dessas coisas. Do meu conhecimento. Do seu trabalho. Do meu trabalho. Ela achou que o seu não era trabalho. E o dela era trabalho. E o dela era. Então, assim. Aí, eu falei tudo isso pra ela. Eu falei, olha. Aconteceu isso, isso e isso. Você veio na minha casa. Eu te atendi. Eu te recebi por não sei quantas horas. Eu te dei todo o meu conhecimento. Eu te ensinei. Com toda a paciência do mundo. Aí, eu dei um caderno. Uma caneta. Pra ela escrever. Nossa, pra ir apontando. E, assim. E, na hora que eu falei. Olha, minhas filhas gostariam de fazer um negócio com você. Ela virou pra mim e falou assim. Não. Eu cobro. Aí, eu falei. Bom, então. Diante disso, né. Eu expliquei. Ela pediu mil desculpas pra mim. Ela se desculpou. Mas, enfim. Mas, então. Encerramos por aqui. Você é uma pessoa assim. Mas, você foi amiga. Porque você deu, né. Tem gente que fica com raiva. Que, depois, nem responde. Mas, pelo menos, ela viu. E vai servir como lição. E aí, Adriana. Voltando a tua pergunta. Como é que eu me livro das pessoas tóxicas? É. Assim. Nessa forma. Sendo você mesma. Ah, não. Tipo, não quero mais essa pessoa ao meu lado. Não quero. Não preciso de uma pessoa assim do meu lado. Eu quero uma pessoa, em todos os sentidos da minha vida. Inclusive, no relacionamento. Uma pessoa que venha somar comigo. Que venha agregar alguma coisa. Não é pra dividir. É pra somar. É pra somar. E fica aqui, até, uma mensagem. Pra algumas mulheres. Que ficam na expectativa de encontrar um homem. Que vai fazê-las felizes. Não é o seu companheiro que vai te fazer feliz. É você que se faz feliz. Você é responsável pela sua felicidade. Exatamente. E a gente tem muito isso de colocar essa responsabilidade no nosso parceiro. É. Ele não é responsável pela nossa felicidade. Quem é responsável pela nossa felicidade somos nós. Ele vem pra somar. Se vocês têm objetivos e se vocês têm propósitos iguais. É. Iguais ou parecidos. É. Eu sempre digo que... Eu falo isso sempre. Que são duas pessoas diferentes que decidiram dividir as suas vidas. E não se transformar em uma vida só. Os dispostos se atraem. É. Os dispostos se atraem. Não são os opostos. Os dispostos. As pessoas que querem... Olha, eu tenho o objetivo de ficar com você. De constituir uma família. De seguirmos juntos. No meu caso, por exemplo, que eu construí um novo relacionamento. É. Com duas filhas... Com duas filhas pequenas. É. Então, assim, o meu atual marido que veio, ele sabia dessa minha condição. Ele sabia. Então, assim, existia uma disposição dele de ficar com uma mulher divorciada como eu com duas filhas. É. Ó, meu pacote é esse aqui. É. Você aceita? Você tá interessado? É. Eu venho com... E ele deve ter vindo com os pacotes. Ele também veio com dois... A gente já... Dois quimper ovo. Entendeu? É, exato. Tinha uma surpresinha dele. É. Tinha uma surpresinha. Então, pronto. Então, assim, nós aceitamos isso. Nós estamos dispostos a viver uma vida em comum, né? Juntos. Exatamente. E se não tem isso, nada vai pra frente. Não vai. Nenhum relacionamento vai pra frente. Não vai mesmo. Isso é dessa forma. E outra coisa. Então, você é advogada, tem uma jornada múltipla, né? Atuando como palestrante, empreendedora feminina. Tem o projeto Mulheres de 40 a Mais. E como fica tudo isso? Família, trabalho. Como é que você consegue dar conta de tudo isso, né? É uma salada, né? É, é porque é muita coisa. Mas eu acredito que quanto mais coisas eu faça, né? Mais vontade de fazer eu tenho. É, que gostoso. E mais eu consigo me organizar. Então, eu tenho uma rotina pra algumas coisas. Por exemplo, a minha atividade física. Eu consegui organizar, planejar a minha semana, os meus dias, a minha agenda. E você segue direitinho. Eu sigo direitinho. É, que bom, né? Isso é maturidade, né, amiga? Eu consigo, eu consigo organizar tudo isso. E consigo dormir bem, consigo acordar bem, consigo descansar também, né? Consigo ter um final de semana gostoso. Às vezes eu fico com muitas coisas, né? É, acumulado. E eu ainda criei um novo empreendimento agora, que chama Encontro de Milhões. Nossa, ainda tem mais um ainda. Tem mais esse ainda. O que é esse? O Encontro de Milhões é um evento que eu organizei com influenciadores da maturidade. Olha que legal. Então, já aconteceram dois eventos, né? O primeiro começou tímido, com 15 influenciadores digitais. Mas que tinha um alcance de 6 milhões de seguidores. Nossa, que legal. Somando todos os seguidores de cada um. É, é. Depois, nós fizemos um segundo Encontro de Milhões com 30 influenciadores digitais. Nossa. E agora nós já temos programados o terceiro e o quarto Encontro de Milhões. Olha que legal. E o terceiro já com mais 30 influenciadores digitais já convidados, né? Nossa. Então serão 60 influenciadores digitais da maturidade no Encontro de Milhões. Nossa, que bacana. E é muito legal porque é uma turma que faz network. São pessoas que estão, se reinventaram depois da maturidade, se reinventaram nas redes sociais. São essas pessoas que eu te falei no início do teu programa que estão ocupando esses espaços, que abriram esses caminhos e que se reinventaram e que ressignificaram as suas vidas. E existe já um Insta para esse? Existe um Insta já. Qualquer. Passa para esse vídeo. Ele é pequeno ainda que é o arroba Encontro de Milhões VIP. Tá. É o Encontro de Milhões VIP. E aí vocês vão ver lá no Encontro de Milhões VIP todas as influenciadoras e influenciadores que estão lá dentro do Encontro de Milhões. Aí tem a cobertura do evento quando acontece. Tem a cobertura do evento. Eu que faço tudo, né? Ah, imagina. É, eu que faço tudo. Mas essa é o meu braço. E vocês se encontram num determinado local. O primeiro encontro aconteceu num restaurante que nós fomos. Nós nos reunimos lá. O segundo encontro foi no Jardim Europa, numa loja de imobiliário contemporâneo, na SCA. Foi muito bacana. Nós fomos recebidos por uma chefe chamada Fernanda do Chame-a-Chefe. Aí serviu um almoço maravilhoso, super bem decorado, com mesma aposta. Vários patrocinadores participando, presenteando os influenciadores. Foi muito bacana. E assim, nós formamos uma rede muito bem conectada. As pessoas estão fazendo network entre si. Se encontram. Todos os dias tem Encontro de Milhões, né? Olha que legal. Todos os dias alguém encontra com alguém do Encontro de Milhões e posta no grupo. E a gente fala, puxa, que bacana esse network que tá acontecendo entre nós, né? Muito bacana. Chama o pessoal pra vir aqui também. Ah, sim. Fiquei curiosa pra poder conhecer. Olha, a turma vai pra tudo que é lugar. É. Ah, então estão convidados. Pode vir aqui. Tem muita gente bacana no grupo de Milhões. Que bacana. Na verdade, é um grupo que eu formei com as pessoas que eu gosto. Nossa, que delícia. Com as pessoas que eu tenho afinidade. É, é. Então eu fui chamando esse, 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 esse. Escolheu a dedo mesmo. É. Então eu tenho médicos, tem dermatologista, tem um psiquiatra, tem uma nutróloga. Tem um cirurgião plástico, aí eu tenho a Drica Divina, que é, que também é especializada em pele madura. Ah. Eu tenho a Cláudia do CUL50, tem uma nutricionista, Renata Rea, eu tenho uma sexóloga chamada Lelá Monteiro. Olha que bacana. Eu tenho várias, várias influenciadoras da maturidade que trabalham com moda, que é a Paola Monese, a Thaís Salomão, a Michele do Mundo Executivo. Isso faz com que vocês troquem ideias e as mulheres que seguem vocês, cada uma tem assessoria na sua área. Olha que bacana. Sim. É muito legal, porque outro dia nós tivemos um evento e era uma plataforma criada para influenciadores digitais. Eu convidei o grupo. Quem quer ir? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Quando a gente viu... Tava todo mundo. Tinha 25 pessoas do nosso grupo no evento dessa plataforma. Então, todos foram. E assim, tem muitas pessoas legais. Tem um palestrante maravilhoso, que é o Alexandre Correia. Tem o Coca-Galo, que é do Homem de Prata, que tem um grupo de 220 empresários. Então, eu fui formando. E agora, já tem mais 30 convidados, que são pessoas que eu mantenho o relacionamento através das redes sociais. Olha, vem para o Encontro de Milhões. E é tão bacana que as pessoas imediatamente aceitam. Aceitam. Elas acham muito legal. Falam, nossa, que ideia bacana. É que nós estamos na nossa melhor idade mesmo, né, amiga? Nós fazemos o que nós queremos, né? E aí, assim, uma pessoa se conecta com a outra. Ah, vamos fazer uma live juntas. Olha, que legal. As pessoas que entenderam o nosso grupo, que essa divisão multiplica. É. É, você é bom e mais gravado. Nossa, você foi muito generosa em dividir com a gente. Eu falo, olha, a divisão... É múltipla. Ela é múltipla. Então, assim, quem divide, multiplica. Multiplica, é verdade. Então, é muito legal. As pessoas entenderam esse conceito. Eu sempre falo. Você acha que a Google cresceu sozinha? Não. Todas essas grandes, né, Facebook, tudo é uma equipe. É uma equipe. E não é uma equipe que, às vezes, todo mundo faz a mesma coisa. Porque ninguém faz a mesma coisa. Foram profissionais, pessoas, né, cada um com o seu conceito, que se uniram para transformar essa mega aí. Hoje em dia, a Google é eu, eu. Tudo é a Google, né? É, tudo. Tudo é a Google. Tudo. E eu convidei o Fábio Arruda. O Fábio Arruda é o CEO do Encontro de Milhões. Olha que terrível. E eu falei, Fábio, eu quero que você seja o meu parceiro. Porque eu preciso de uma pessoa como você. E também é uma pessoa que tem visão. Ele tem 20 anos de experiência na televisão. Olha. Ele é um artista. Ele é um cara muito bacana, muito agregador. E, assim, eu falei, eu quero que você venha comigo no Encontro de Milhões. Então, nós estamos juntos no Encontro de Milhões. Olha que bacana. Claro que é uma pessoa espetacular, muito querida. É, é. E ele está me ajudando bastante. Nós estamos nos ajudando para fazer o Encontro de Milhões acontecer. Olha que terrível. Várias pessoas nos procurando para levar o Encontro de Milhões. Eu já estive em Brasília. Já montei um grupo do Encontro de Milhões em Brasília. Olha que delícia. Então, já tem algumas embaixadoras do Encontro de Milhões em Brasília. Vamos ter o Encontro de Milhões no Rio Grande do Sul também. Nossa. Então, assim, o Encontro de Milhões vai estar no Brasil todo. Olha, estão convidados. Quem quiser vir aqui será um prazer. Agora eu tenho uma que vem de Pernambuco para cá, do Recife. Provavelmente ela vai ser a nossa embaixadora do Recife também, do Encontro de Milhões. Isso aí. Vamos expandir aí as mulheres de 40 e mais. Sim, é isso aí. E qual é a mensagem que você deixa, então, para as mulheres que estão aqui conosco? Afinal de contas, nós temos todas essas meninas, as divas da costura. Qual é a mensagem que você deixa, que você acha, assim, que, tipo, é o que você, o teu pensamento, assim, o que você quer, né, para o mundo das mulheres de 40 e mais? Olha, eu vou contar uma história para vocês. A minha mãe faleceu, vai fazer cinco anos, né? E quando ela estava muito doente, eu a levei na faculdade da terceira idade, que ela fazia na faculdade da maturidade da PUC. Quando eu cheguei lá, a minha mãe tinha uma grande amiga que fazia faculdade com ela. E eu falei, deixa eu fazer uma entrevista com a senhora, dona Eugênia. Ela falou, dona Eugênia, não. Me chame de Eugênia. Eu falei, tá bom, Eugênia, então me diz aqui, quantos anos você tem? Ela falou assim, eu tenho 103 anos, vou fazer 104. Nossa! Aí eu falei, dona Eugênia, me conta, qual é o segredo da senhora, né, dessa vitalidade toda? Ela falou assim, é o amor. O segredo é o amor. Eu amo as minhas amigas. Ela amava a minha mãe, assim, como uma filha, né? Então, dona Eugênia falou assim, eu amo as minhas amigas e tal. Eu falei, puxa vida, será que eu chego? E ela tinha essa idade toda mesmo? Será que eu chego até os 103, sim? Nossa! Fala no meu perfil, depois você vê. E lúcida. Eu falei, será que eu chego assim, que nem você? Ela falou, chega assim, é só não pensar na idade. É só você não pensar na idade. E aí, Adriana, eu penso o seguinte, todos os dias eu acordo com uma esperança nova, todos os dias eu planejo o meu dia, eu fico pensando o que eu vou fazer hoje, como vai ser meu dia. E claro, eu sempre reservo o momento do meu dia para eu me agradar com alguma coisa. Então, ou seja comendo uma coisa gostosa, ou seja tomando um banho gostoso, passando um creme no corpo, ou cuidando do meu cabelo, ou fazendo alguma coisa assim, ou assistir um filme bacana que me dê prazer. Então, eu sempre penso nisso. Sempre penso que não existe tempo para a gente começar alguma coisa nova. Eu, todos os dias, eu quero fazer alguma coisa nova. Então, é justamente isso. Esqueçam a idade. A idade é apenas um número na sua carteira de identidade. É verdade. Quantas pessoas que nós estamos vendo, que se reinventam, que começam uma nova profissão, não digo nem depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Outro dia eu falei para o meu marido, eu falei, sabe o que eu estou afim de fazer? Ele falou o que? Eu falei, eu quero fazer aula de canto. Eu acho que ele até estremece quando você fala. É, eu falo assim, sério? Eu falei, não, agora eu quero cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Aí saiu o Heron, o Heron, ele é professor de canto. Ah, é esse? É, é. Nossa, eu quero ele também. Ele tem um estúdio. É, eu falei, eu quero fazer aula de canto. É a minha nova vontade. Por quê? Porque eu tenho um vozeirão. É. Eu gosto, todo mundo adora a minha voz. Mas eu, às vezes, eu não sei cantar, eu desafino. Porque como eu tenho a voz muito grossa, quando eu vou cantar, que é uma cantora que canta fino, aí, sabe, atrapalha tudo. Então, assim, esse é o novo plano que eu tenho. Eu quero fazer aula de canto. Eu quero cantar. Isso aí. Ah, você vai ser ativo. Eu não sei o que eu vou ser. É. Eu quero fazer alguma coisa que eu goste de fazer. Qual é o seu signo? Eu sou libriana. Libriana. Ah, libriana é assim mesmo. Tem objetivo e vai atrás, né? Isso mesmo, amiga. E eu sou rápida. Eu faço acontecer. Entendeu? Eu vou trabalhar, eu trabalho rápido, eu entrego resultado, isso, aquilo. Nossa, hoje eu tô com a minha cabeça assim. Eu vou voltar pra casa e ainda vou pro computador. Meu Deus. Eu tenho mais um monte de coisa que eu quero fazer e fazer acontecer. Isso mesmo. Por que que eu tô em busca disso? Eu não sei. Eu acho que Deus me deu alguma missão. É. E eu tenho esse propósito de cumprir com a minha missão. Aonde eu vou parar? Eu não sei. Eu sei que eu vou. Eu sempre me falo isso, pessoal. Ó, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu sei que eu tenho que fazer. É, exatamente. Então, olha, Vanessa, muito obrigada pela tua presença. Você realmente encanta e agora eu quero ver você cantando, tá? A sua próxima meta aqui no programa é vir cantar. Então, tá? Deixa eu treinar o todo. O Eron vai me dar umas aulas. Isso aí. E eu quero ver você cantando. Muito obrigada. Obrigada. Ó, você é uma linda. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Parabéns também por você ajudar tantas mulheres a se reinventarem. Isso mesmo. A terem uma profissão. E essa tua missão é muito bonita também. Adorei te conhecer pessoalmente. Muito obrigada mesmo. Volte sempre. Beijo. Voltarei. Beijo. Tchau, gente.